Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e algumas semanas eu postei aqui no canal a primeira parte do tour pelo Walmart mostrando ali aquela parte inicial e de comidas. E eu perguntei nesse vídeo se vocês queriam a parte 2, uma parte mostrando o resto do Walmart e vocês disseram que sim. Então vocês pediram, gente, eu tô aqui hoje pra poder gravar o resto do Walmart, mostrar todos os preços, o que tem, o que não tem e eu vou me teletransportar lá pra dentro do supermercado em 3, 2, 1! Ah, magia da edição! É maravilhoso poder se teletransportar desse jeito, não é, gente? Mas enfim, agora eu tô aqui na parte de sapatos, eu tô na parte de sapato masculino, que é a primeira parte depois da parte de comida, né? Que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado. Então vou começar a mostrar aqui mais ou menos os valores do que tem. Essa parte aqui tem botas, essas botinhas assim, sabe? Essas daqui são 19 dólares, tem o precinho ali embaixo. Aí as botas tem de todos os preços, tipo essas daqui são 34, ó, vai depender muito do modelo da bota, né? Aí tem essa daqui, essa é 26. De cá vocês encontram tênis. Ó, aqueles ali são os tênis da promoção, vou fazer um vídeo só sobre promoção, então não vou mostrar eles. Aí aqui essas sapatilhas aqui são 7 dólares. Tênis tipo All Star, né? Só que sem marca, 9 dólares. Olha só, esses aqui são sapatênis, se eu não me engano, 14, 25. Agora eu vou mostrar pra vocês os sapatinhos de criança que tem aqui, gente. É um mais bonito que o outro. Olha essas botinhas, que gracinha. Essa daqui é do Unicornio, toda coloridinha. Essa é quanto? 9,98. Olha essa de Glitter, que linda. Essa é 16 dólares. E agora a parte de adulto, né? Como tá chegando no inverno, eles estão repondo aqui. Esse aqui é de Frozen, pequena sereia, esse é 4 dólares. Aí tem da Minnie, também de 4 dólares. Todos esses nesse modelinho aqui são 4 dólares, ó. Muito bonitinho, gente. Olha essas botinhas de criança, meu Deus do céu, muito lindo. Eu queria ter uma dessa. 18 dólares essa aqui. Olha essa, gente. Que linda. Nossa senhora, essa é 15. E agora a parte de adulto, né? Como tá chegando no inverno, eles estão repondo aqui as botinhas. Eu tenho essa bota aqui, gente. Eu comprei no site por 19 dólares. E aqui ela custa 25. Se você comprar no site, é sempre mais barato. As outras são tudo 25 também. Elas têm tudo mais ou menos o mesmo valor. Tipo essa daqui, que não tem salto, é 19,98. Aí tem ela preta, também. Nossa, meu sonho é comprar uma botinha assim, gente. Mas essa aqui eu já olhei. Ela é só pra criança. Tá vendo o número 4 ali? É o número de criança, gente. Não tem meu número, mas eu acho ela linda. Aqui também sempre tem esses tênisinhos de 5 dólares. Só que eu tenho exatamente um desses cinza. E parece que você tá pisando no chão, gente. É muito ruim. Aí vários tênisinhos baratos. Mas eles são tudo duro. A não ser que você compre uma palmilha e coloque dentro dele, né? Olha, eles colocaram bota de cano comprido aqui agora. Muito bonita. 29 dólares. Tem um sapatinho, gente, que eu sempre mostro nos stories que eu uso o mesmo sapato. É esse daqui, ó. Vende aqui no Walmart. Ele aqui é 12 dólares. E se você comprar no site, sai 9. E, gente, esse sapato é maravilhoso. Eu tenho ele de, tipo, quatro cores diferentes. Ele é muito confortável. Ele tem, tipo, um espuma aqui dentro. Olha. Gente, sério. Melhor sapato da vida. Todas as vezes que eu tenho que andar muito, eu uso ele. Aqui tem ele cinza, tem ele preto. Ai, nossa, que cor bonita. Olha essa. Nossa. Eu tô quase levando, gente. Aqui também tem como você comprar o tecido pra você fazer suas próprias coisas, sabe? Você pode pedir pra eles cortarem pra você o tanto que você quer e comprar. Olha o tanto de tecido. Tem muito, 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 muito tecido. E deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu tinha umas almofadinhas em casa. E aí eu comprei o tecidinho aqui de Harry Potter. E eu mesma costurei e fiz minhas almofadas. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um tour pelo meu quarto de Harry Potter e mostrar como é que ficou. Mas deixa eu mostrar o que foi que eu comprei pra fazer elas. Tem esses quadradinhos aqui que você pode comprar de tecido. E eles são bem baratinhos. É 97 centavos cada. Tipo, aqui tem do Mickey. Você pode fazer uma franha do Mickey. Mas aí o que eu comprei foi tipo um packzinho desse aqui, ó. Que vem 5 já. E custa 7,44. Tipo, esse aqui é de Star Wars e vem várias estampas de Star Wars. Então dá pra você comprar e fazer vários travesseirinhos. Olha, uma coisa que eu não sabia. Aqui também vende o enchimento pra você fazer as almofadas. É 5,94. Esse grandão aqui. O que eu fiz, na verdade, foi pegar uns travesseiros que a gente tinha e cortar eles no meio e fazer. Mas é massa também, né? Você tem a opção de comprar o enchimento. Aí aqui tem tintas. Eu comprei muitas dessas tintas também pra pintar minhas coisas. É 50 centavos cada. É tinta acrílica. Esse corredor inteiro é de coisa de artesanato. Tem tinta, tem cola quente. Eu comprei a minha aqui também. Corredor de papelaria. Tem fitas, calculadora. Aqui tem envelopes. Coisa de papelaria mesmo, sabe? Embalagem pra embrulhar as coisas. Fita. Peguei uma fita aqui. Essa daqui que eu peguei é 2,97. E aqui a gente chega na parte de eletrônicos. Olha o tanto de TV, gente. Meu Deus. Essa aqui é a parte que vocês mais gostam, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Espero que o barulho não esteja muito, mas tudo bem. Por exemplo, essa televisão aqui de 65 polegadas. Qual que é a marca? Não sei qual que marca é essa, não. TCL. Não conheço. É 448 dólares. 65 polegadas. Essa daqui é da Philips. 65 polegadas. 488 dólares. E aí tem várias televisões, gente. Várias marcas, vários preços. Vou sair daqui que tá muita barulheira. Vou mostrar as outras coisas pra vocês. Aqui tem câmeras também. Tem essa daqui que é a Instax. Que é aquela que imprime a fotinha na hora. E ela tem várias cores. E ela é 59 dólares. Aí tem uns filmezinhos pra ela. Nossa, olha isso daqui de promoção. 4 dólares, cara. Muito barato. As outras geralmente são tipo 8, 10. Muito baratinho, né? E aqui também tem as câmeras, gente. Mas tipo assim, essa daqui que é a melhor que tem aqui. Não tem o preço, ó. Mas as outras, tipo assim, eu não conheço. Não sei se são boas. Mas 259, 229, 199. Enfim, pra vocês saberem, em real, multipliquem por 4. Agora os computadores, gente. Esse daqui é da HP. 349 dólares. Outro da HP, 15 polegadas. 279. Esse daqui. Ó, esse daqui é caro, hein? 699 dólares. Esse daqui também é da HP. E ele é 13 polegadas. É esse computador aqui, ó. 699. Olha ele. Fininho, fininho. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem um vídeo mostrando só celulares aqui e os preços deles. Porque, gente, tem muita coisa. Tipo, esse daqui é um Samsung Galaxy J7. 89 dólares. Olha só. 89 dólares. Olha esse aqui. Esse aqui, imagino que nem tenha no Brasil, né? Mas ele é 39 dólares, cara. Você consegue ter um celular desse aqui, nos Estados Unidos, por 39 dólares. Muito barato, né? Esse daqui também, 39 dólares. Gente, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Meu Deus do céu. Enfim, vamos pra próxima. Essa parte aqui é uma das minhas preferidas. Que é a parte dos Funkos. Eu sou apaixonada. E aqui no Walmart tem vários deles. Você pode dar até a sorte de pegar uma promoção, né? Mas olha aqui, por exemplo. Ah, esse daqui que eu não conheço. 8,78. Acho que todos aqui são 8 dólares. É tudo 8,78. Ah, Capitã Marvel aqui. A Fênix Negra de X-Men. O Scar de Rei Leão. Tudo 8 dólares. Depois de toda essa parte aqui de eletrônicos, gente. Chega nas partes, assim, de camping, de esporte. Aqui é academia. Aqui é golfe. Aqui na frente, deixa eu ver o que que é. Aqui é basquete. De cá é tênis. Então é muito específico, sabe? Então eu não vou mostrar. Enfim, toda essa parte aqui da frente é tudo coisa de esporte. Aqui é a parte dos móveis. Olha só essa cômoda aqui, por exemplo. É 119. Eu não acho que é barato comprar móvel aqui, não, gente. Eu acho meio caro, assim. A qualidade não é tão boa, sabe? Aí tem essa mesinha aqui. 169 dólares. Essa mesinha aqui. Cadeiras de escritório. 199 dólares. Essa cadeira aqui. Meu Deus do céu. Mas aí tem as mais baratas também, né? A cadeira mais barata é essa aqui. Coitadinha. 25 dólares. Eu, particularmente, acho muito caro comprar móvel novo, assim, gente. Porque eu acho que não compensa, sabe? São coisas muito fracas e muito caras. E, assim, geralmente a gente consegue comprar usado ou até pegar do lixo, que tá super novinho. Tipo, praticamente nem tá usado. E é melhor qualidade do que essas aqui, sabe? Mesmo as mais caras. Então eu acho que móvel é uma coisa que compensa muito mais. Ou você pegar usado ou você pegar do lixo mesmo. Porque é tudo tão limpinho e tão novinho que não compensa gastar dinheiro assim. E um móvel novo. Eu acho, pelo menos, né? Minha opinião. Toda aquela parte ali é parte de construção. Tem ali furadeira. Tem um monte de coisa. Essa parte também não vou mostrar, não. Porque eu acho que não interessa muita gente. Ali tem área de pintura. São tintas, tipo assim, spray. Tintas pra casa. Aqui é coisa de casa, gente. Vou mostrar mais pra vocês essa parte aqui. Essa não. Olha, gente. Pacote com 18 peças. Eles contam tampa como peça. Não sei se no Brasil é assim, não. Mas conta como peça. 40 dólares. Essas aqui. Olha que bonitinha essas coisinhas aqui de cozinha, gente. Vem o jogo completo, olha. Tem várias cores. Eu acho muito bonito esses que são pintadinhos assim, sabe? Parece meio vintage. Olha esses. Tudo azulzinho, tudo coloridinho. Muito bonito, né? Olha esses aqui. Todos branquinhos. Que gracinha. Olha esse de pão manteiga. Que bonitinho. 6 dólares. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Entre quem tá vindo a turismo e quem tá vindo pra morar. Porque quem tá vindo a turismo vai ver essas coisas e vai levar. Porque tipo assim, ah, é 6 dólares. Mas no Brasil quanto que seria isso, sabe? É muito mais caro. Então aqui tem coisas que você pode comprar. Coisas que são muito bem feitas, diferentes. E que você não vai se importar de pagar um preço desse. Porque no Brasil seria muito mais caro. Mas pra quem tá vindo a morar, tem tantos gastos, gente. Que a gente não pode se dar ao luxo de comprar essas coisas. Claro que se você tem dinheiro, ok, né? Compre o que você quiser. Mas assim, se você quer economizar realmente, assim, você não pode comprar essas coisas bonitinhas. Você tem que comprar o básico do básico. Até porque muita coisa na sua cabeça vai mudar depois que você estiver aqui já há um tempo. Por isso que às vezes eu falo que as coisas são caras. E vocês ficam, gente, mas isso não é caro nunca. Mas pra quem mora aqui é diferente, sabe? E o que é caro pra vocês que vêm pra turismo é diferente do caro de quem mora aqui. Enfim, estou chegando aqui na parte de quarto. Esses aqui são os jogos de cama mais baratinhos que tem. Tipo, tem esse de R$29,00. Inclusive o Gabriel tem um jogo desse na casa dele lá em Goiânia. Tem esses mais carinhos de R$32,00. E eles vêm, tipo assim, esse aqui de R$32,00. Ele vem oito peças. A saia da cama, ele vem duas fronhas de travesseiro. Ele vem um cobertor. Um lençol sem elástico. Um lençol com elástico. E eu não sei o que é esse outro, não. Ah, é dois tipos diferentes de fronha que vêm. Então vem quatro fronhas. Muito bom ele, né? Ele é R$32,00. Nossa, esses aqui estão de promoção, olha. Estão de promoção de R$54,00 por R$30,00. Olha, gente, eu vou mostrar esses daqui no vídeo. Que eu vou falar como economizar aqui no Walmart. Estou gravando esse vídeo hoje junto com esse daqui. E logo, logo vai sair aqui no canal, gente. Só dica boa. Assistam. Aqui são coisinhas de cozinha. Olha aqui, panelas. Tipo, ah, esse jogo de três panelas. R$29,00. Muitas e muitas e muitas panelas de todos os tipos. Essas aqui são meio carinhas. Então não vou mostrar essa pra vocês. Vou mostrar as mais baratas. E de cá tem o quê? Tem conjuntinhos de pano de prato. Olha esses aqui, gente, do outono. Que coisa mais linda. Ah, esse aqui é de girassol. R$6,00. Vem o conjuntinho. De sete peças, olha. Tá em conta, hein. Essas panelas aqui são bem mais baratas, tá vendo? Tipo assim, essa daqui. Que é uma grelhazinha, R$17,00. Essa panela aqui. É R$3,00. Olha o tamanho dessa daqui gigantesca. E essa daqui é R$9,00. Então panela aqui é bem baratinho. Só que, como vocês podem ver, ela não vem com tampa, tá? É só a panela mesmo. Cheguei na parte de eletrodomésticos. Vamos ver o preço de alguma coisa. Essa daqui é uma chapa gigantesca, que você pode fazer ovo, pode fazer carne, pode fazer várias coisas. E essa daqui é R$20,00. Olha, gente, a airfryer. Eu tenho uma dessa daqui lá em casa, só que ela é um verde. Verde ou azul? Acho que é verde, sei lá. É R$29,00 a airfryer. E ela é maravilhosa, gente. Fica muito gostosa a comida lá. Quando a gente tava vindo pros Estados Unidos, uma das coisas que a gente mais tava animado pra comprar era um negócio desse aqui, gente. Que aí é um negócio de deep fry. Como é que é? Tipo fritar. Fritar batata no óleo, fritar pastel, sabe? É uma redinha que você abaixa no óleo quente e pronto, você frita o negócio. É maravilhoso. Tem de vários preços. Eu não tô achando aqui onde que tá. Tipo assim, essa daqui é uma fritadeira, mas ela é gigante e ela é 54 dólares. Tem umas mais baratinhas. Eu acho que tem uma até de 20 dólares. Se eu não me engano, deve ser essa daqui. É porque ela tá fora do lugar. Mas muito, muito, muito legal. Só que, né, gente, muita gordura. Então a gente preferiu comprar um airfryer quando a gente chegou aqui. Micro-ondas. Esses aqui são os mais baratos, ó. 50 dólares, esse daqui, tem ele vermelho, aí tem o de 64 dólares, tem o de 69. Vai só aumentando, né, gente? Mas o mais barato é 50 dólares no micro-ondas. É, cafeteiras de 19, 29, 39, 49. Tem uma bem baratinha aqui. Ah, achei ela aqui, ó. Essa daqui é a mais basiquinha de todas. Essa daqui é 10 dólares. Pra finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a parte aqui dos brinquedos. Ainda tem a parte de beleza, mas eu quero fazer um vídeo específico sobre isso. Porque eu quero mostrar cada maquiagenzinha, sabe? Esse vídeo aqui já vai ficar gigante. Ai, gente, eles já estão colocando coisa de Natal também. Ai, enfim, muitos vídeos no Walmart, porque todo mundo ama o Walmart, né, gente? Eu, inclusive, tô aqui toda semana. Olha essas bonequinhas aqui. Eu não conheço boneca, gente. Passei dessa época há uns 20 anos já. E olha, gente, tem a boneca de YouTuber. Nossa, eu tinha visto essa boneca no vídeo da Flávia Kalina. Enfim, 24 dólares, 24,88. E aqui tem as roupinhas pra elas, ó. 9 dólares cada roupinha. O Uno aqui é 4,97. Olha o Monopoly de Toy Story. 29 dólares. Ai, que bonitinho o Olaf. O que ele faz? Ah, muito fofo. Ai, gente, essas Baby Alive. O povo ama essas Baby Alive. Eu acho elas horrorosas, mas enfim. Baby Alive, 19 dólares. Tem várias delas. Acho que só tem essas três, na verdade. Acho que acabou as outras. Ah, tem essas aqui, ó. De 39 dólares, que vem com a cozinha junto. Quebra-cabeça. Mil peças, 10 dólares. Olha essa cozinha gigantesca da Minnie, gente. 59 dólares. Que bonitinho, né? Muitos e muitos e muitos e muitos e muitos brinquedos, gente. Não tem como eu falar o preço de tudo, né? Mas, nossa senhora. Olha, por exemplo, esse negócio de Paw Patrol aqui. Eu sei que as crianças adoram, né? É essa miniatura aqui. Tem de todos os personagens. Cada um deles é 9 dólares. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Essa é a segunda parte do tour pelo Walmart. E esperem os outros vídeos falando da área de beleza. E também da área de Natal. Tem muitos vídeos aqui no Walmart ainda pra postar pra vocês. E pra gravar também, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou. Se inscreve no canal e curte esse vídeo. E tchau! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho